Olá pessoal, tempo curto aqui, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Juntura. É um comentário, por sinal, de René Venâncio, arroba René Venâncio. O médico que insistir em continuar salvando vidas com tratamento precoce deve ser deletado pelo visto, perdão, deve ser deletado pelo sistema. Para o sistema não é hora de se preocupar com vidas, mas é o momento de promover o caos e o terror para culpar Bolsonaro e criar uma oportunidade de trazer a esquerda de volta. Opinião compartilhada às 5 horas e 20 minutos da tarde desta sexta-feira, 5 de março de 2021. Comentário e imagem printada, colocada no status do WhatsApp pelo Snowbin. Analise, né? Pare, pense, analise para tentar entender melhor isso. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais que na bota, uou.